crescimento muito alto, que vem crescendo de forma exponencial, que é no consumo de material adulto, ou seja, pornografia, por vias de assinaturas de canal adulto, conteúdo de streaming, uma série de coisas. Na sua opinião, o que faz uma pessoa casada e principalmente cristã utilizar desse tipo de material? Eu acho que tem vários fatores, mas vamos falar dos principais. Primeiro, é uma pessoa que normalmente está passando por um desequilíbrio emocional, então ela quer o êxtase, o prazer, fácil, rápido e assim vai. Então, ou ela está com uma situação de depressão, ou ela está com uma situação de ansiedade, normalmente a raiz é emocional. Ela está ansiando por se sentir bem, por se sentir confortável, por se sentir excitado, que é essa sensação que o orgasmo traz, da súbita de dopamina, endorfina, serotonina. Então, ela pensa assim, o que eu vou ter prazer? O cérebro, tem duas coisas que o nosso cérebro reage. Nosso cérebro, ele sempre vai procurar o prazer e ele sempre vai fugir da dor. Isso é primário, né? E aí, o que acontece? A pessoa que está com uma questão emocional, ela pensa, poxa, vou chegar em casa, hoje eu estou em casa, a mulher dormiu, ou não, vou tomar um banho, vou tomar um banho. Pega o celular e vai se afundando, vai se afundando, se afundando, se afundando. A segunda questão é uma questão espiritual mesmo. Eu visualizo a questão sexual muito espiritual, seja de um sexo saudável, prazeroso e santo, ou um sexo sujo mesmo. A questão é que sexo é troca de pedaços. E por ser troca de pedaços no mundo espiritual, muitas pessoas, sejam homens ou mulheres, que diante de toda essa situação de pandemia, que já estavam ou não passando por uma dor emocional, fraquejam espiritualmente. Deixam de ir pra igreja, porque tem a pandemia. Deixam de ler a Bíblia, porque tem a pandemia. De repente, está envolvida com televisão, com Netflix, com outras coisas, e não está alimentando o espírito, alimentando a fé. Eu estou fazendo uma live de oração todos os dias, sete e sete da manhã. Só pra orar, não falo de sete, não falo de nada. Eu falo da Bíblia, de Jesus, de oração, salvação. E eu estava comentando que, normalmente, quando eu abro pra fazer uma live, dá muitas, muitas pessoas na sala. Na live sobre sexo. Mas na live sobre oração, hoje, tem muita gente. Mas, normalmente, no primeiro dia, não conta. Então, o que está acontecendo? Muitos de nós ainda acreditamos em Deus. Ainda sabemos que Jesus vai voltar, mas a gente não está alimentando o espírito. E aí, entra uma terceira questão. Eu estou dentro de casa com o meu cônjuge, nós estamos dentro de casa com o cônjuge quase que o tempo inteiro. Como que você vai se sentir excitado, desejando, alguém que o tempo inteiro reclama do calor, do frio, do sol, pede favor, pega tal coisa, estende roupa, rapa ali. Normalmente, a gente vai assimilando a mulher, a mãe e o marido, a pai. Dentro de casa, no convívio familiar, o tempo todo, o nosso sistema neural, de forma inconsciente, vai assimilar. Como que você vai se excitar pela sua mãe? Como que você vai desejar ser penetrada pelo pai? Não vai. E, graças a Deus, não é pra ser mesmo. Então, acaba que a convivência vai arranhando tarefas de casa, filhos, compromissos, conta pra pagar o tempo todo, o tempo todo. O relacionamento fica extremamente sensível. E o que a gente orienta nessa situação? Vou dar uma orientação rápida sobre isso que não vai dar pra entrar. Crie regras. Sua casa tem que ter regras. O horário de assistir, o horário de organizar, o horário de comunhão de qualidade familiar e o horário de comunhão de qualidade conjugal. Comunhão de qualidade conjugal não é no sexo. E nem é na cama. Comunhão de qualidade conjugal, ou é na rede, ou é na mesa. De preferência, olho no olho. Onde vocês sentam ali 10 minutos do dia. 10. Coloca o cronômetro, gente. Mas nesses 10 minutos é olho no olho, sem celular, sem televisão, sem falar mal de ninguém, sem entrar em questões de dor. O que é questões de dor? Preocupação com dinheiro, preocupação com filho, preocupação com a pandemia. Somente ali pra trocar boas palavras. De repente, um jogo, né? Eu brincava muito com o marido. Agora a gente tá passando por uma fase de distanciamento físico. Mas a gente brincava muito de... A dedonha. Olha que brincadeira mais gostosa, né? Então, a dedonha. Ou vai ver fotos antigas. Mas, ó, nada de dividir. Compartilhar. Sabe? Isso é fantástico. Eu ri esse final de semana que meu marido tava fazendo massagem no meu pé. E eu terminei e falou assim, agora sou eu. Eu falei, quem diz que eu quero fazer massagem no seu pé? Eu não quero, não. Eu pedi no meu. Aí ele falou assim, pois é. Você pediu no seu. Eu fiz. Eu me senti estimulado. Agora eu faço o meu. Então, é bem isso mesmo. Né? Deixa eu pegar exatamente esse exemplo que você acabou de dizer. Eu vou aproveitar até uma das perguntas que foram feitas aqui há poucos minutos, alguns segundos atrás, em relação ao seguinte. Meu marido não tem vontade de fazer amor comigo. E vice-versa, eu já aproveito pra responder uma outra que é o inverso. Minha mulher não tem vontade de fazer amor comigo. Nesse caso, por exemplo, você acha que o problema está muito mais ligado ao desempenho sexual que de repente não está agradando um ao outro? Ou, propriamente dito, a falta de comunicação entre eles pra que isso seja resolvido? Tem que avaliar. Cada caso é um caso. Tem situações em que o paciente tem questões emocionais relacionadas. Então, foi traído, abandonado, rejeitado. Se sentiu traído. Não tenho certeza. Tem situações que a mulher sonha que o marido traiu fosse uma ludico. Então, tem a sensação da traição. Tem situações emocionais em que o indivíduo está passando por uma situação de inquietude pessoal. Ou seja, dicas, problemas, medo do vírus, sei lá. Tem uma situação também que a gente tem que avaliar que pode ser um indivíduo que tem uma questão hormonal. Por exemplo, um homem que está com a mama muito avantajada, a mama dolorida, um homem, né, ali com um amigo, pode ser pro latino alterado. Um homem que não malha, malha e não ganha massa, não perde peso. Pode ser autêntico de testosterona. Tudo isso tem influência na libido. Não vai ter desejo sexual. Aí tem muita coisa. Mas tem o cara, ou a esposa, ou o marido que olha pro outro e vê o pai, ou a mãe, o tempo todo cobrando, reclamando. Então, não é sexo. Não tem aquele desejo que tinha no começo. Porque a gente é crente, mas a gente tem calor, frio e desejo sexual. Então, aqui no começo, olhava, olhava o bumbum, pra ser crente, mas olhava o bumbum. O cara olhou o bumbum da mulher dele antes de casar, gente. Pode ser crente, mas ele orou. E a mulher também deu uma olhada no bumbum da costa de isso. Não tem como. A gente é crente, mas a gente é carne. Jesus não fez a gente anjo. A gente não pontua. Então, às vezes, o marido olha pra mulher e a mulher não é algo que deixa ele estar. A mulher tá o tempo todo de pijama, ou roupa largada, ela não tá no mesmo dia colado, um decote, ela não agacha ali sexualmente pra abrir a gaveta do quarto. Então, a mulher, tipo, ele ama, mas ele não deseja. É o marido que às vezes a mulher ama, mas ela não deseja, porque o cara solta pum debaixo da coberta, o cara rota na frente dela. Como que ela vai desejar isso? O cara limpa a orelha, arranca a seira e faz assim, na calça de gaveta. O pior é aquele que paga uma catotinha e fica brincando. Então, assim, eu tô falando de uma série de hipóteses, mas no consultório, aqui na sexologia tem que a gente consegue fazer uma anamnese pra entender o ambiente sexual do casal. Mas tem que avaliar. Cada caso é um caso. Agora, eu vou te falar. Você, mulher, ou você, homem, que o seu cônjuge não procura pra sexo e você fala, ele não procura, tá tudo bem? Seu casamento tá caminhando pra morte. Desculpa, eu não tô profetizando, repreenda essa palavra daí, mas é científico e bíblico. Então, é a combinação da ciência com a bíblia. O sexo é a única coisa que diferencia o seu relacionamento conjugal dos outros. É o prazer, é o orgasmo, é o êxtase. Então, eu vou te falar. Se você se contentou, ah, tá bom, vamos criar os filhos. Infelizmente, você tá deixando o seu casamento caminhar pra morte ou pra adultério, que vai dar na morte também. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu peguei até um tempo uma situação dessa e eu percebo que há um conflito muito grande quando a mulher se converte ou o homem se converte e eles tinham um relacionamento até um certo ponto ilícito, vamos usar essa palavra, mas vamos supor com atos que não condiz, alguns atos que não se harmonizam muito com a palavra e uma ou outra parte percebendo isso ela quer corrigir. Ela quer mudar a questão sexual, a intimidade. Nesse caso, eu peguei até uma moça que até se posicionava de uma forma muito religiosa, porque ela entrou de cabeça mesmo na questão. Só que ela confundiu um pouco as coisas, então ela está tão religiosa que ela acaba exigindo do marido uma compreensão que ele não vai ter naquele momento porque eles vinham num passo e agora ela está reorganizando. Mas ele ou ela, que seja quem se conhece, ainda não entendeu isso. Então como que a mulher ou o homem, aproveitando até o gancho de algumas pessoas que estão aqui perguntando isso, como que ela faz para convencer o outro de uma forma que não atinja a sua intimidade que estava legal, só que não estava condizendo com a palavra. Então, acontece muito isso e aí eu vou falar mais rasgado porque a senhora foi tão gentil, mas eu... Ninguém vai brigar com a senhora, mas vai brigar comigo. Eu já estou acostumada a levar a palavra. É bem isso mesmo, o casal fazia sexo anal, swing, bagunça, de repente, se converte, ela vive a santa e fala assim, vai logo. Gosa, louca, acaba isso. Já cansei de ouvir histórias assim, né? E ela fica, ai meu Deus, não faz isso, ai meu Deus, não fala isso, ai meu Deus. É muito importante ter regras e limites no ambiente sexual. Antes de converter, quando converte, decode tudo, mesmo que um dos cônjuges não seja cristão, que é uma situação muito comum que ele te recebe em consultório. Qual que é a orientação? É importantíssimo que você seja claro, mas esteja aberto a negociações. Por exemplo, o que a Bíblia diz é inegociável? Inegociável! Porque maior é o prazer que a gente vai ter na boca de Jesus. Não tenha dúvida disso. Maior que o organo, do que, né? É inegociável que a Bíblia diz. Mas tem coisa, por exemplo, como eu já vivenciei, que a mulher se converteu e de repente ela só penetração e não pega, não toca no marido, ele não podia tocar nela. sexo oral, então misericórdia, né? Então, assim, peraí, entra em acordo, tem que fazer um alinhamento. Porque, infelizmente, isso é triste de falar, mas infelizmente tem maridos que desistem da mulher. Porque falam, não, eu ser crente pode ser assim? Eu, eu faço igreja? Eu, hein? Eu, você o tempo todo é Deus? Tá na hora que a mulher chama Jesus na hora da relação, gente. Tá certo que Jesus já tá lá, né? Eu creio. Minha cama eu falo que a três, eu e o meu marido estão no chão. Mas a mulher diz que eu mandei os seus. Um parente, eu peguei uma que orava toda vez que terminava. Ai, que emocionante. Ela dobrava do dinheiro correndo num outro cômodo e ficava orando pedindo perdão. Não pedindo, a minha filha falou, não faça isso, não ponha peso sobre os seus ombros. Isso não é real. Mas você vê um ponto que a religiosidade pode nos conduzir. E questionar, entra no que eu falo, além, né, passora, sobre questionar. Quando alguém vira pra mim e fala assim, olha, isso é pecado. Eu falo, nossa, você acha? Por quê? Não é questionar com ignorância nem ironia, tem que ter humildade. Mas por que você acha? por isso que... E onde tá escrito? Ah, não sei. Vamos pesquisar? Hoje você pesquisa na hora, né? Alguém me falou alguma coisa, eu falo, nossa, nunca ouvi falar. Deixa eu ver aqui. Uai, onde tá? Cadê? Questiona. Quantas vezes eu sofri, gente? A minha vida sexuária é uma tragédia. Meu marido, ele vai direto pro céu. Porque ele sofreu muito, porque eu era religiosa, eu odiava sexo, eu orava pro meu marido ejacular, eu falava, meu Deus, que hora que isso vai acabar? Eu orava, falando, Senhor, abençoa que esse Senhor ejacula logo, em nome de Jesus. Olha que loucura. O diabo, falava, não posso ter ninguém, tem nojento. Era uma frescura. Então, no meu processo de cura e de libertação, o Espírito Santo foi ministrando a minha vida através da palavra. Não foi nenhum pastor que estudou sexo que me ensinou em primeiro lugar, antes dos estudos, das formações, foi a Bíblia. Então, peraí, questiona. Quando alguém falar pra você assim, ó, é assim, assim, fala, ok, mas onde está? Até porque, exatamente isso, Ariane, a gente costuma dizer pro pessoal que a gente, quando palestra ou quando dá algum tipo de lição, porque no curso do Casais Identificados em Cristo, o que nós criamos esse curso, a gente tem uma matéria que fala sobre intimidade. E o que a gente deixa-se muito claro é que a gente não está ali pra colocar um padrão no relacionamento deles. Até porque não existe um padrão. Existe aquilo que está aqui, que está aqui, e que está aqui, e que está aqui, e que não tem nenhum tipo de problema. Está fora daquilo que a Bíblia não autoriza ou é contra? Ok. Mas, além disso, tem muitas outras coisas que podem ser exploradas. E os casais ficam com esse medo de poder... Mas como que eu vou descobrir o que a minha esposa quer? Ou ela, o que eu vou descobrir o que o meu esposo quer? Pergunta? Não tem uma outra forma de saber. A gente pegou um caso que, inclusive, a gente... A pessoa era muito tímida, mas ela queria realizar o desejo do parceiro dela. Sabe o que a gente orientou? Não fala nada. Pega a mão dele e ele pega a mão dela e faz aquilo que precisa ser feito. No silêncio. Usa de mouse. Usa... Faz quando aqui é o mouse. Faz quando aqui é o mouse do computador. E vai reclamando. E olha que legal. Alguém escreveu assim aqui. Eu orei pro meu marido ficar impotente. Eu li o recado até... Amado, você tá perdoada em nome de Jesus. Agora faz uma oração quebrando essa palavra, tá? Faz uma oração de joelho cancelando essa palavra em nome de Jesus. Certo. A pessoa, o aprender é muito lindo. O aprender é muito lindo. quando a gente... Você falando do curso desse ambiente de aprendizado e tudo. Quando eu tenho caixa preta, agora não tem nem... Mas quando tem, a gente ensina técnicas de delícias orais. Então, o homem aprender a um direitinho. A mulher aprender. Peraí. A mãe me ensina. A mãe me ensina. E tá tudo bem. Minha mãe... Minha mãe nunca ia me ensinar alguma coisa relacionada. Isso nem era do perfil dela. Minha mãe morreu de 11 anos de idade. Mas eu não... Mesmo que eu tivesse, sei lá, 15, 20, quando eu aprendi, ela ia me ensinar. Então, entende? Aprender sobre intimidade, casamento, sexo, aprender a brigar. Porque a gente tem que aprender a brigar, gente. Brigar? Vai brigar. Não tem como. Mas tem que aprender a brigar. Aprender, sabe? A linguagem de amor do outro. Aprender como se comunicar o perfil comportamental. É incrível como o Senhor nos liberta. João 8, 32, né? A gente aprende na palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e alguns libertarás. É muito sério, é muito lindo. Pastora, aproveitando, a gente tem... Uma coisa que a gente tem pego e que é legal, acho que você pode sinalizar isso muito bem, até pela tua experiência, não só de vida, mas de profissional. Quando que a mulher consegue perceber que ela está escrava, refém, só da vontade do outro. Porque a gente percebe que o marido, o homem, até por eles terem aquela coisa da praticidade, ele é tão prático. Então ele vai, ah, eu quero assim, tinha que ter uma novela que ela vai ver, hoje eu quero lhe usar, com esse termo, que o pessoal às vezes até brinca com isso. Mas às vezes a mulher, ela não percebe, porque ela já está tão condicionada, ela não percebe que ela está escravizada de uma condição. Quais os sinais que ela deve estar ali ligadinha, percebendo? Acho que a palavra certa é esse abuso de autoridade, às vezes por certo de alguns homens. Como que ela identifica isso? Nossa, pastora, eu acho que em primeiro lugar essa mulher é se fazer realmente algumas perguntas. O tipo, eu estou feliz? Por que eu não estou feliz? Eu tive prazer? Por que eu não tive prazer? Eu gosto de só servir? Servir? Posso. Mas até que ponto eu gosto e suporto só levar, só servir, só oferecer e não tem troca. É muito importante a gente olhar para o relacionamento e quando perceber que está abusivo, que está agressivo, enfim, a gente procurar ajuda. Não é simplesmente falar, eu não quero mais, toma. A gente está falando de um casamento, de uma família, de filhos, de construção, às vezes financeira, espiritual, aliança, né? A gente está falando de aliança. Então, o que eu sempre peço para o indivíduo? Procura ajuda. Procura alguém que você olhe não vai ser perfeito, esquece. Mas alguém que você olha e fala, olha, eu gostei desse perfil e me senti confortável em abrir o jogo, em falar e pedir ajuda. Porque veja bem, esse é um dos sinais, se perguntar. Um outro sinal que é muito importante a gente analisar, avaliar, é se eu sou uma pessoa que estou sem libido de vida. Não estou falando libido de sério. Tipo, eu percebo que eu não tenho aquela energia para levantar, tomar banho, mal cabelo, me cuidar. eu olho para as coisas e falo, ai, estou cansada. Parece que é um cansaço que não passa, uma tristeza, um peso, uma preguiça. Ai, Liana, é preguiça, não. Gente, preguiça, nem sempre é coisa de gente sem vergonha, de gente à toa. Preguiça pode ser um sinal emocional de dor, de adoecimento, falta de energia. A fulana é preguiçosa, adolescente, a gente tem muito disso, né? Nossa, meu filho é uma preguiça. Às vezes, seu filho está pedindo socorro emocionalmente dentro do quarto. Às vezes, os nossos filhos estão querendo o quê? Car o fulé, querendo que você assiste Netflix com eles, né? Eu, por exemplo, estou dando exemplos, né? Tem coisas que eu odeio fazer, mas eu penso, eu vou alcançar o mundo dela, eu vou fazer, são 10 minutos, 5, 1 hora. Então, veja bem, se você percebe que o seu mundo está fechado, que nada vai...